Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é O Homem Prudente Pratica os Ensinamentos de Jesus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vou repetir os ensinamentos de Jesus na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, versículos 24 a 27. É Jesus nos ensinando. Preste atenção. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Prudente é a pessoa que se prepara para evitar problemas antes que eles aconteçam. O homem prudente calcula as consequências futuras de tudo o que faz, e realiza coisas corretas para que não haja problemas no futuro. O homem prudente não observa somente o que ele mesmo faz, mas observa também o que acontece ao seu redor, e assim é capaz de prever as consequências que os fatos externos poderiam lhe causar. E, deste modo, age com precaução e adota hoje mesmo as medidas necessárias para que os acontecimentos ao seu redor não venham a lhe prejudicar no futuro. A prática, na vida real, daquilo que aprendemos em teoria, é que nos possibilita o sucesso. De nada adianta sabermos tudo o que é correto se não o colocarmos em prática, pois, pelo agir incorreto, sofreremos as más consequências dos acontecimentos, da mesma forma que a pessoa que não detinha o conhecimento teórico que possuíamos. Ou seja, saber o certo e fazer o errado mostrará sofrimento igual a de quem não sabia o certo e fez o errado por falta de conhecimento, pois as consequências dos atos errados são inevitáveis e alcançam todos aqueles que não agem para evitar o infortúnio, conheçam ou não a teoria de como seria atuar corretamente. Não buscar conhecer a teoria é um erro, e conhecer a teoria e não colocá-la em prática é igualmente um erro, e a isto chamamos de imprudência. Ter prudência é ser cauteloso, ter prudência é ser cuidadoso, ter prudência é ser precavido, ter prudência é ser sensato. E sensata é a pessoa que tem bom senso, ou seja, é a pessoa que faz análise dos fatos com equilíbrio, é a pessoa que tira conclusões dos fatos com equilíbrio. A pessoa sensata é aquela que age com inteligência a partir de um raciocínio cuidadoso e cauteloso, e escolhe a opção mais equilibrada e de melhores resultados. De maneira inversa, o insensato é aquele que não utiliza a inteligência. Insensato é aquele que não calcula as consequências de seus atos. O insensato, por agir sem pensar, por agir a esmo, colherá os piores resultados, de forma que o insensato receberá o infortúnio. Veja novamente os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Estas palavras de Jesus são proferidas ao final do Sermão da Montanha, que encontramos no Novo Testamento, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Naturalmente, devemos aplicar esta prudência de colocar em prática os ensinamentos de Jesus para tudo o que Jesus ensinou, que encontramos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Eu fico pensando comigo mesmo, como tantas pessoas estão vivendo suas vidas, enfrentando os problemas do dia a dia, tendo que tomar decisões a todo instante, com frequência sobre problemas muito difíceis, fazendo tudo isto sem conhecer os ensinamentos de Jesus. Você talvez tenha problemas em sua família, você talvez tenha problemas em seu trabalho, etc. E se você está tentando resolver estes problemas sozinho, apenas com seus próprios conhecimentos, você deve estar sofrendo muito, e provavelmente dificilmente conseguindo resolver algum destes problemas. Deus fez tudo, então Ele sabe a solução para tudo. Deus enviou aqui para a Terra o Seu Filho Unigênito, Jesus, para que Ele nos trouxesse o conhecimento que precisamos para resolver todas as nossas questões do dia a dia e também para que tenhamos a vida eterna no reino dos céus. Ora, se Deus fez tudo, Ele sabe a solução para tudo. E Jesus, seu Filho, também sabe a solução para tudo. Se você tenta resolver tudo sozinho, sem os conhecimentos que Jesus te trouxe, você vai sofrer muito até conseguir obter a resposta para tudo. E, sozinho, é provável que você nunca consiga achar as soluções que necessita. Mas, os conhecimentos que Jesus te trouxe têm a solução para cada problema que você enfrenta. Os conhecimentos que Jesus te trouxe podem extinguir todos os sofrimentos porque você passa. e, mais do que isso, os conhecimentos que Jesus te trouxe possibilitarão a você a vida eterna no reino dos céus. Veja novamente os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Todas as pessoas conhecem a importância de Jesus. Não há ninguém que não reconheça o valor dos feitos de Jesus, e o seu sacrifício na cruz pela humanidade. Todos sabem que Jesus é importante. Todas as pessoas, sem exceção, compreendem totalmente a importância de Jesus. Entretanto, está havendo um problema gravíssimo. Pouquíssimas pessoas estão estudando, em detalhes, cada palavra que Jesus falou. Ora, se todos sabem que Jesus é importante, por que muitos não se preocupam em estudar cada coisa que ele fez e falou? Eu gostaria de te alertar, que não há nenhuma palavra que Jesus disse, que não possa ser compreendida. Tudo o que Jesus disse, pode ser compreendido, se for estudado. E também, não há nenhuma palavra que Jesus disse, que poderíamos descartar. Não há nenhuma palavra que Jesus disse, que seja sem importância. Não há nenhuma palavra que Jesus disse, que seja sem valor. Não há nenhuma palavra que Jesus disse, que não traga um ensinamento, que o homem sequer sonhava que existia. Se você começar a meditar em qualquer frase que Jesus falou, pensando quais os motivos que o levaram a dizer aquilo, qual o significado exato daquela frase, quais são as consequências daquele ensinamento que Jesus transmitiu naquela frase, Você verá a quantidade de conhecimento que você poderá induzir e deduzir de cada simples frase de Jesus. Você verá que é possível escrever livros e livros e livros sobre cada única frase que Jesus falou. Estou querendo te alertar que cada frase que Jesus falou tem um significado. E você deve estudar cada frase que Jesus falou para ganhar conhecimento. Não há uma só palavra solta no que Jesus falou. Não há uma frase que não tenha um significado profundo e de gigantescas consequências. Não há uma frase que Jesus falou que não mude tua vida radicalmente assim que você compreende o significado daquela frase. E este efeito monumental é porque tratam-se de conhecimentos vindos de Deus, que fez tudo o quanto existe. Se você não lançar mão destes conhecimentos, você está jogando fora o tempo de sua vida. Se você não lançar mão destes conhecimentos, você demorará muito para descobrir sozinho a solução de seus problemas. E, talvez, nem mesmo nunca consiga descobrir sozinho as verdades criadas por Deus. A humanidade sofre dores terríveis, mas toda esta dor pode cessar se começar a lançar mão dos conhecimentos ensinados por Jesus. Todos reconhecem a importância de Jesus, mas estão cometendo o gravíssimo erro de não estudar cada coisa que Jesus falou. Nenhuma palavra que Jesus falou é perdida ou é sem utilidade. Todas as palavras que Jesus falou são úteis e necessárias a todos. E, se colocadas em prática, extinguirão o teu sofrimento. Se as palavras de Jesus forem colocadas em prática por todos, será extinto o sofrimento da humanidade. Veja novamente os ensinamentos de Jesus na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para você que é um artista famoso, uma atriz famosa, e gostaria de vir aqui neste programa, para dizer que um ensinamento de Jesus, ou da Bíblia, mudou a sua vida. Você que é um cantor famoso, uma cantora famosa, e gostaria de vir aqui neste programa, contar a sua experiência pessoal de vida com Jesus. Você que é o dono de um restaurante famoso, de uma loja famosa, de uma empresa famosa, enfim, você que é uma celebridade, e gostaria de vir aqui neste programa, para dizer que recebeu, até mesmo, um milagre de Jesus e de Deus. E o segundo recadinho é para você, ouvinte deste programa. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, dentro de alguns dias, e você poderá revê-lo na íntegra. Visite meu canal do YouTube, Nilson Brena, assista este e outros de meus vídeos, e inscreva-se no meu canal do YouTube, Nilson Brena, bem como ative o sininho do lado direito da inscrição, para que o YouTube lhe envie um aviso, sempre que eu postar um novo vídeo. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 24 a 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os últimos dois versículos que lemos apresentam o final do Sermão da Montanha. São os versículos 28 e 29 de Mateus 7. Veja-os novamente. Preste atenção. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Como eu disse, essas palavras que lemos de Jesus hoje concluem capítulos inteiros do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que são o final do Sermão da Montanha, tá certo? Você, talvez, leia revistas em busca de conhecimentos de como resolver problemas e de como ser feliz. Você, talvez, leia livros em busca de como resolver problemas e de como ser feliz. Sem dúvida, há revistas e livros com ideias e sugestões maravilhosas, e todos nós devemos ler o máximo que pudermos, buscando sempre os conhecimentos mais elevados. Entretanto, eu gostaria de te dizer que, com exceção das obras produzidas por espíritos muito elevados, e também com exceção das obras que têm inspiração divina, Qualquer outra coisa que você leia sobre como resolver problemas e sobre como ser feliz, por melhor que seja, ainda está muito longe dos ensinamentos de Jesus que você encontra no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Ao ler e meditar sobre o que Jesus ensina, você verá que as palavras de Jesus, vou repetir, ao ler e meditar sobre o que Jesus ensina, você verá que as palavras de Jesus estão muitas notas acima de qualquer coisa produzida pelos homens deste mundo. Ao ler e meditar sobre o que Jesus ensina, você verá que encontrou o tesouro mais precioso deste mundo. E então, o que você está esperando? Os ensinamentos de Jesus estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Eu quero te recomendar que, a partir de hoje, você adote um novo hábito em tua vida. Ler a Bíblia Sagrada. Faça assim. Comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Após ler e entender o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia. Após ler o Antigo Testamento, volte a reler o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias, até o fim de sua vida. Na internet, há Bíblias Grátis, em formato PDF, para você ler no seu smartphone. Na internet, há versões online gratuitas da Bíblia Sagrada, e você pode ler no seu smartphone grátis. Ou, se preferir, compre uma Bíblia em papel, com letras gigantes, que facilitam e convidam a leitura, por um preço popular, muito acessível. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também pode ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br Quero te recomendar, relacionados ao tema que você ouviu hoje, o meu vídeo de número 27, Jesus quer que você seja perfeito. Também, relacionado ao tema de hoje, quero te recomendar, o meu vídeo de número 28, Estude as Palavras de Jesus. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Rádio Mundial, o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com Informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante, para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado! Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna